Qual que é a importância do diálogo político pra vocês? 100%, 1000%. Pra candidatos, então, é ainda mais, né? Porque a gente precisa saber o que é que eles pensam pra gente votar neles, né? Verdade. Sem a política a gente não sobrevive, né? Eu também acho, concordo plenamente. A gente amanhece já com a esposa, ou a esquerda ou a direita, você escolhe qual é o lado. Exatamente, concordo. Então eu tenho que dizer, escolha bem quem você vai votar pra ser seu representante. Ainda mais esse ano, né? Principalmente o cargo presidencial, né? Principalmente. O mais importante de todos. E como a gente concordou que o diálogo político é muito importante, o debate, o que vocês acham do presidente se recusar a comparecer aos debates, cara? Presidente Bolsonaro. Eu acho que ele tem as decisões dele, né? De repente não é válido. Não vale a pena. Tem que ser analisado mais pra frente, tem que esperar o que tá acontecendo aí. A realidade do debate vai ser quase o último da... Mas seria bom pra gente saber o que ele pensa diante das colocações dos demais candidatos. Com certeza, eu acho válido. Mas tem que analisar o momento. Mas geralmente esses debates são apenas... Porque nós já sabemos como que a política funciona também, né? Então tem que ser analisado mais pra frente. Acho que o grande problema é que se essa eleição, Bolsonaro continuar presidente, entendeu? Então as coisas tendem a mudar. Então acho que esse é o grande medo da esquerda aí, né? Você acha que vai mudar em que sentido? Uai, a indicação do STF mesmo vai ser mais três. Então nós já vamos ser cinco, entendeu? Então nós já vamos, pelo menos, ter um equilíbrio, né? Que a gente quer harmonia e equilíbrio. A gente não quer nada pro nosso lado, né? Queremos para todos. Entendi. E não é isso que tem acontecido nos dias atuais, né? Igualdade. Mas o que você acha das indicações dele pro STF até agora? Até então, achando bem técnicas, né? Estamos um pouco decepcionados com o André, mas pode ser que ele... É, mas aí tem... O André Mendonça votou pela condenação do Daniel Silveira. Pois é, estamos um pouco decepcionados, mas não sei se pela... Temos que aguardar também, né? A gente analisar um fato isolado. A gente tem que ver o contexto, né? E o Cássio Nunes, o que você acha? Não, agora ele tá se posicionando bem. Tá mandando bem, tá mandando bem. Isso hoje a gente tinha dúvidas, porque ele ficou muito calado, mas agora... Sabe qual que foi a primeira grande decisão dele lá no STF? Foi liberar os bens do Lula. Foi? Foi. E o Cássio Nunes? É, mas ele tá seguindo talvez a lei... Tá seguindo a lei, né? A gente tem que analisar... Tá errado a gente liberar os bens de corrupto, né? Como Lula. É, mas acontece que ele... A proposta é essa. Ele seguiu o que tá... Se a lei tá errada... Mas além das indicações que são muito importantes pro STF, é muito importante também a gente fazer uma CPI lá pra ver o que que tá errado, se aquelas decisões... Decisões, rola alguma coisa por trás, né? E o Senado precisa fazer essa CPI, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que o grande problema começou quando o Alexandre Nunes de Moraes já interferiu na indicação do diretor da Polícia Federal. Desde essa época já começou a invasão do Executivo e agora eles já estão avançando contra o Legislativo também e as coisas não podem ficar assim, né? O Senado... O Flávio Bolsonaro, ele votou contra a CPI da Lava Tola. É, não sei por quê. Complicado, temos que analisar. Por que será que ele votou contra? Não sei. É rabo preso? Se fosse eu, poderia falar alguma coisa, né? Por ele a gente tem que deixar o tempo e falar o tempo. Mas ele pediu foro privilegiado pro STF e o STF concedeu, no caso das rachadinhas. Eu acho que se houvesse alguma coisa contra a Flávio, já teriam rachado. O Ministério Público do Rio denunciou ele. É. Só que aí ele pediu foro e o STF concedeu foro pra ele. Certo. Eu vou aqui entrar, viu? Tá bom. Até mais. É, complicado, né? Mais um dia de passação de flama.